Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha muito prática e fácil de fazer. O nosso moço de limão, está aqui os nossos limões, é muito bonito, verdinho, da hora. E agora vamos lá para a nossa receita. Também quero pedir para vocês, para vocês deixar o like de vocês, se inscrever e ativar o sininho. Viu meus amores? Vamos lá, vamos colocar o nosso leite condensado. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Deixa eu tirar aqui, tirar bem tiradinho para não desperdiçar nada. Essa receita é muito gostosa e todos nós podemos fazer, porque pega poucos ingredientes. Vamos colocar uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Essa receita é muito maravilhosa e depois do nosso almoço, nós vamos, né, só... Também meus amores, agora eu vou cortar o nosso limão, já está lavado. Eu vou colocar um limão e meio, para que essa mousse, ela não venha a ficar muito azeda, né? Só para uma caixa de leite condensado, vamos colocar um limão. Cortar aqui o outro. Limão e meio. Estou tirando aqui e colocando aqui na peneira. Pronto, meus amores. Olha, vai dar aquele sabor maravilhoso. Vamos agora liquidificar o nosso mousse. Depois da nossa mousse liquidificada, nós vamos colocar aqui na nossa refratária. E vamos levar para gelar pelo menos 3 horas no freezer. E agora, meus amores, vamos colocar a nossa raspa de limão, para dar aquele sabor maravilhoso. Completar, na verdade, o sabor, porque a mousse é de limão. Vamos levar para geladeira pelo mínimo 3 horas no freezer. Vou levar para o freezer. E depois eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, meus amores, esse é o resultado final da nossa mousse de limão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o like, se inscreva e ative o sininho. Beijos!